Música Fui sobre as nuvens Existe um lindo céu Maravilhoso céu Morada dos anjos Fui sobre as nuvens Existe um trono Cujo rei Estará sentado À direita de Deus Vamos lá! Céu e no céu É o lugar Onde eu quero viver Pra sempre Céu e no céu Qual é o lugar Que meu Deus preparou Pra mim Céu e no céu Onde com os anjos Eu cantarei Adorando ao Senhor Que meu Deus Vem cá irmãzinha Vem cá Essa irmãzinha vem da Itália gente Olha que maravilha Eu só sei falar Andiamo e mangiare Tá Só comer E embora Então canta pra nós Você que lá na Itália cantava isso Preciso que você Tá assim Vamos lá Fui sobre as nuvens Que existe um lindo céu Maravilhoso céu Morada dos anjos Céu e no céu Céu e no céu É o lugar Que eu quero viver Pra sempre Céu e no céu Foi o lugar Que meu Deus preparou Pra mim Céu e no céu Onde com os anjos Eu cantarei Adorando ao Senhor Vamos lá então Céu e no céu Céu e no céu É o lugar Que eu quero viver Pra sempre Céu e no céu Céu e no céu Onde com os anjos Eu cantarei Adorando ao Senhor Céu e no céu 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 Maravilha